Existem muitas pessoas que gostam de cultivar plantas, gostam de praticar a jardinagem, isso é um ato nobre que nos enriquece também, no sentido da alma, a relação entre o cultivo de uma planta, o cultivo de um jardim e ao mesmo tempo a relação que nós vamos traçando com as pessoas, com o universo que nos cerca, tem muito a ver, estão entrelaçadas. E mesmo que você não costume cultivar plantas, certamente você já percebeu alguém cultivando plantas e o mínimo a respeito de o cultivo de uma planta, certamente você sabe, água, luz, calor, né, aquele olhar sempre atento ao desenvolvimento dela, favorece para que a planta se desenvolva, floresça e seja aquilo que você espera que ela seja. Há quem diga que quem sabe cultivar uma planta, quem sabe cuidar de um jardim, saberá também cuidar das pessoas, saberá também cultivar as almas. É a respeito disso que eu desejo conversar com você hoje aqui no Florescer. Um dos ensinamentos que a jardinagem, o cuidar de uma planta, também traz para a nossa alma, é justamente a respeito da esperança. Porque ao cultivar uma plantinha, nós vamos acompanhando o seu desenvolvimento. E ao cultivar a esperança dentro de nós, nós vamos também contemplar o seu desenvolvimento, o seu crescimento e vamos colher os seus frutos. Então são muitos os ensinamentos e eu destaco esses dois. Um é a respeito do cuidar das plantas e saber cuidar das pessoas. E o outro é justamente este que é cuidar das plantas e ao mesmo tempo aprender a cultivar, cuidar da nossa esperança. Que é um dom que nós recebemos, que está no nosso interior, mas que também precisa de cultivo. E outro dia eu vivi uma experiência interessante, que até serve para a gente ilustrar aqui a nossa pastilha. Eu ganhei uma plantinha, uma violeta de um ouvinte. Não sei se está me acompanhando agora. Mas ela me acompanha na rádio todas as manhãs e sabe que eu gosto das plantas, do florescimento. E me enviou de presente uma plantinha, uma violeta, num vasinho, com muito carinho, com muita singeleza. Porém, o tempo que essa plantinha levou até chegar às minhas mãos, foi um trajeto de viagem, passando de uma mão para outra, sol, enfim. Quando ela chegou, eu olhei assim e fiquei preocupada, porque a planta estava quase morrendo. E eu comecei a cultivar, cuidar, sol, luz, água na medida certa. E fui falando, plantinha, olha, eu confio que você vai prosperar, né? Vamos juntos. Gente, e que alegria perceber que a plantinha foi ganhando vida, foi voltando realmente ao seu vício, né? Sua vivacidade. E Deus foi falando comigo, olha, Adjanira, a esperança dentro de você também não pode morrer. A esperança dentro de você precisa ser cultivada. E como cultivar a esperança dentro de mim? Às vezes, a leitura de um livro que me aproxime de Deus, testemunho de pessoas, de santos, né? O testemunho dos santos sempre nos ajuda a crescermos também na nossa espiritualidade. Procurar fazer um retiro, dar mais atenção ao movimento do nosso interior. O nosso passado está na misericórdia de Deus. Nos lembra São Padre Pio, com uma frase maravilhosa que eu amo tanto. O nosso passado está na misericórdia de Deus. O nosso futuro está nas mãos da Divina Providência. E nós podemos esperar coisas boas, porque Deus é bom, Deus é Pai. E se eu olho para o meu futuro, confiando sinceramente como filha, que Deus cuida de mim, que Deus está no controle, a ansiedade perde a sua força. E o meu presente, o agora ou o hoje, está nas mãos amorosas de Deus. E eu só posso confiar neste amor e me abandonar, deixando que Deus conduza a minha vida com esperança. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos assim. Que o Senhor nos conduza neste dia a sermos mulheres de esperança. Amém.